Olá, olá a todos que estão nos assistindo aqui. Nós estamos hoje aqui com uma alegria de poder receber o nosso jornalista, Pablo Uchoa. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem, Angélica. Tudo bom, todo mundo? É um prazer ter você aí conosco, direto de Londres. A gente estava olhando ali a sua janela, Pablo, ali ainda permanece um friozinho bem característico aí para você. Dá para ver pelas árvores peladinhas aí atrás. É verdade, mas eu acho que aqui é menos frio do que aí, viu, Angélica? Eu acho que aqui essas árvores vão florescer mais rápido que as suas aí em Chicago. É, é verdade. Aqui em Chicago ainda permanece aí uma semana chivosa, um friozinho, mas bastante quente aqui dentro em termos de inspiração e de vontade de apresentar essa roda de leitura aí para todos vocês. Nós estamos hoje no nosso segundo episódio, não é, Pablo? O Pablo, que só relembrando, é o nosso jornalista da BBC, ele é formado pela USP, ele já trabalhou na Globo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em 2005 ele se mudou para a Inglaterra e desde 2006 ele trabalha pela BBC de Londres. Tem uma trajetória acadêmica brilhante que está em pleno vapor, não é, Pablo? Terminou aí o seu mestrado e agora está em busca do término do seu doutorado. E ele arranjou um minutinho aí entre um livro e outro, uma escrita e outra, para falar conosco hoje sobre literatura infantil. Ô, Pablo, você quer contar um pouquinho dos seus projetos aí no campo da literatura infantil, do seu podcast? Claro, bom, parte dessa história de ter vindo aqui para Londres, né, em 2005, e uma das razões por que eu continuo morando aqui não é só profissional, né, também porque eu conheci uma inglesa, moro aqui, tenho uma filha, né, a Olivia, que tem oito anos, e a minha entrada na literatura tem um pouco a ver com isso, aliás, tem totalmente a ver com isso. Eu sempre gostei de escrever, escrevia contos, crônicas, escrevia outras coisas de ficção no Brasil, mas quando você tem uma filha, né, ou um filho, enfim, quando você tem crias no exterior e você precisa criá-las em uma outra língua, você precisa, você fica em busca de material para inspirar seus filhos, né, suas filhas. E eu acho que a literatura infantil, a literatura é a melhor maneira de despertar esse interesse pela língua, porque as crianças não vão aprender a língua se elas não usarem, né, você precisa falar com elas todo dia, você precisa expor as crianças à língua, e elas precisam gostar daquilo. E então eu comecei a fazer um podcast em 2018, e hoje o podcast já está no seu quarto ano, e é um dos principais aí de histórias infantis, se chama Histórias de Pai para Filha, por razões óbvias. Eu leio algumas histórias que eu escrevo, eu leio algumas histórias, a maioria dos livros são livros que são publicados no Brasil, o podcast é parceiro da Companhia das Letrinhas também, que sempre manda livros, que tem os selos Brinkbook, Escarlate, e também Pequenas AA. Então tem uma ótima oferta de livros, se chama Histórias de Pai para Filha, está em todos os distribuidores de podcast, Apple Podcasts, Spotify e tudo. E esse livro aqui, que eu vou ler hoje para vocês, é um dos livros que eu li recentemente no podcast. Na verdade, eu li com uma menina que mandou um recado pelo Instagram, ela queria participar do podcast, eu falei, já estou namorando desse livro aqui, porque eu já queria ler aqui no nosso projeto de roda de leitura, e eu falei, olha só, que coisa legal, porque aí o pessoal pode ver aqui, pode ir lá também no podcast, se quiser um dia só escutar o som, né? E para conhecer também quem não conhece. E quem é o autor hoje escolhido, Pablo? O autor é Ilan Brehman, e esse livro aqui, que já virou, é um best-seller no Brasil, até as princesas soltam pum. O Ilan Brehman já tem mais de 80 livros publicados, eu até sugiro que sigam o Ilan no Instagram, ele fala muito de literatura infantil, ele tem um curso para quem gosta e quer aprender a escrever literatura infantil, basicamente está sempre fazendo lives também no Instagram, falando dos projetos dele. Esse livro aqui, eu acho que já foi traduzido em umas 15 línguas, mais ou menos, né? E legal, eu vejo as mães que entram em contato e falam, poxa, esses livros aqui ajudam a gente a tratar de questões importantes, né? Na criação dos filhos. Um é a criação, é melhor até você falar, porque você foi criada a menina, né, Angélica? Mas eu imagino que um livro desse aqui tenha uma boa mensagem para passar em termos de empoderamento, não tem? Sim, com certeza. E eu sugiro que a gente possa ler antes, fazer aí, não revelar as surpresas de interpretações nossas aí. O que você acha de fazer uma dobradinha aí, Pabllo? Eu faço a menina, você lê a história, você narra, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Tem uma voz masculina, que é o pai, o Willem, imagino que as coisas que ele escreve podem ser um pouco mais minhas, tem sempre uma menina, tem sempre um pai no meio, e tem uma voz feminina, então eu acho ótimo. Vamos lá, então, vamos lá. Você pode colocar aí, compartilhar. O pessoal de casa já tem aí na tela as imagens, linda a ilustração, não é, Pabllo? Exato, e o Nitzilbermann também tem vários livros que ele ilustra, é uma dupla, super dupla, super parceria aí. Que bacana, vai ser uma delícia. Vamos começar, então, estou doidinha para começar. Vamos lá, então. A gente tem que tirar a nossa, para poder ver direitinho, vou tirar aqui da frente. Eu também. A imagem da nossa, do nosso vídeo. Exato. Acho que assim eu consigo. Está bem para você? Está ótimo. Vamos lá? Ok. Vamos lá, então. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou. Mas, princesas, soltam pum? Não? Não? Não. Por que você quer saber isso? Perguntou o pai, curioso. É que na escola rolou uma briga. Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. As princesas soltam pum. Respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola, a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa do mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. É você de novo aí. Mas, pai, como você sabe que ela solta um pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de duzentos anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério. Levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando. Esse é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo. Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que eu quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha. Você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim! Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido na dispensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai! Quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. E a Branca de Neve? Vou deixar um pouquinho para as pessoas verem que ilustração linda essa. Acho que é a minha página favorita. O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram num caixão de vidro? Para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa! Se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse. Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar os seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas, mesmo soltando o pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas, até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. Que bacana! Adorei, viu, Pablo? Adorei ler esse livro aí. Compartilhar essa história super bacana com as crianças. É bárbaro, porque eu acho que quando ele foi publicado, vamos ver a data, né? 2008, não é? 2008, exatamente. Já tem um tempo. Parece pouco tempo, assim, pra gente, né? Que é adulto, mas as atitudes, às vezes, mudam de forma assustadora. Sobretudo nesse campo da literatura infantil, que hoje em dia é muito consciente, né? Dessas mensagens de que a gente, na verdade, não é perfeito, que a gente não precisa ser aquela princesinha, aquela coisinha, aquele biju, né? Isso é um processo que acontece de maneira muito rápida na literatura, pra que as crianças sejam educadas com essa... Com uma maneira mais libertadora, digamos assim, de educação, né? Mas você sabe que isso serve até pros adultos. A gente costuma imaginar que pessoas famosas não têm problemas gastrointestinais, não fazem o número dois. Por isso que é tão divertido. É verdade. Eu diria até que a gente acaba, de certa maneira, endeusando algumas pessoas famosas e, de outra maneira, até, de certa maneira, desumanizando também, né? Todo mundo é humano, todo mundo solta pum. E tem depois a continuação desse livro ótimo, que chama Até os Animais Soltam Pum, uma coisa assim. Que é do mesmo autor, Fábio? Do mesmo autor. Ah, então vamos deixar aqui pro pessoal que tá nos assistindo, uma dica, então, que o Pablo já falou logo no início. Pra aqueles que queiram ver os recursos literários e também as atividades do autor Ilan Breman, ele tem um perfil no Instagram, que é ilan.breman. É isso, Pablo? Exatamente. E quem quiser seguir o Pablo no podcast de pai pra filha, como faz, Pablo? Bom, o podcast tá em todos os distribuidores. Chama-se Histórias de Pai pra Filha. Eu tenho um Instagram também, que é pablouch. E lá também eu ponho um monte de coisas. Ponho cada episódio que sai e também algumas coisas aqui pra saber quem é a pessoa de trás daquele podcast. Pablo, parabéns pelo seu lindo trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco em mais uma edição. Eu espero que as crianças, os pais, as famílias possam se divertir com mais essa história, que é pura criatividade não só pras crianças, também pros pais. Um beijo no coração de todos que nos assistem. Você quer falar palavrinhas finais, Pablo? Eu só queria agradecer. Eu adoro essa conexão Chicago, Londres, Brasil, e, enfim, onde as pessoas escutarem esse material. A gente sabe que quando tá online, brasileiros em toda parte do mundo que querem construir essa conexão e celebrar a língua portuguesa, a cultura brasileira, sabem que aqui no seu canal eles vão encontrar exatamente isso. Exatamente, esse amor, o carinho, a afetividade e o aprendizado da língua portuguesa sem fronteiras. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Angélica Ambrosini, sou cônsula adjunta aqui no Consulado Geral do Brasil em Chicago. Quem estiver nos assistindo quiser também nos seguir nas redes sociais, é cgbrasilchicago, tudo junto no Instagram. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Pablo. Tudo de bom pra você aí, Londres. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.